Fala galera, Stereo aqui, mais um dia aqui no AP do Stereo, malandro Vai segurando, galera, é o seguinte, hoje o vídeo mais esperado por vocês Hoje chegou a mesa, o Stereo já montou o PC, já montou o Xbox, já me montou a parada toda Vou mostrar pra vocês como é que ficou o Game Room, né? Como ficou o quarto gamer do Stereo, vambora, vamos juntos aqui, ó Caralho, gente Mano, já tô aqui testando o bagulho já, as coisas todas do norte, meu manhada Fala você, muito bom pra caramba Rapaziada, é o seguinte, ó, Reginho veio aqui me ajudar a montar a parafernária aqui A gente foi umas quatro vezes em casa e voltamos, fora as vezes que a gente perdeu, deu viagem errada, né, gente? Não, esqueceu o parafuso, esqueceu a chave mestra, esqueceu o boné, aí esqueceu o volante, aí esqueceu o câmbio Aí tudo mais, descanso Foi umas dez viagens, mais ou menos, rapaziada Não, o Stereo fez eu voltar lá só pra pegar um Yakult, que ele tava com cedo Galera, é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou então o Game Room aqui, ó Vou sair daqui, né? Ó, o Reginho, ó como é que... é pá não mesmo, Reginho, aqui é pá não Galera, a mesa aqui, ó, tá tudo montado já Mas assim, a mesa que eu comprei é uma mesa em L Ó, não sei se dá pra ver direito, que eu não tenho que nem o Reginho câmera atrás Mas mais ou menos o setup é esse, ó, três monitor Samsung 24, vocês estão ligados O PS4 com os controlinhos ali, o setupzinho da Vivo E atrás aqui de tudo, o nosso Xbox One, rapaziada Você não esqueceu de falar que são HDMI's brindados a Titânio, né? Preparados pra uma tecnologia superior, a qualidade extrema E é isso daí, só isso que eu queria passar Galera, é o seguinte, ó, o que que falta no quarto do estéreo? Falta uma cadeira, porque essa aqui eu quero aposentar isso aqui Então é o seguinte, deixa o like aí Deixa o like que eu vou estar enviando esse vídeo lá pros caras E vamos ver se a gente descola uma parceria de uma cadeira Ou se a gente faz alguma parada aí, metade-metade E demorou Aí, ó, essa cadeira, mano Dá uma cadeira pro cara nova, velho Olha aqui, ó, sete anos o cara usando essa cadeira Ele merece ou não merece? Se você acha que ele merece, deixa o joinha nesse vídeo E se inscreva no canal Demorou, rapaziada, ó Mais uma vista aí, ó, panorâmica Pra vocês Do, ó, aí embaixo eu não mostrei, hein? PCzinho embaixo Mais uma vista aí, ó, panorâmica Do quarto do estéreo pra vocês, moleque Vai segurando Ó, ó Valeu, falou